Bom, nós temos aqui o relógio, o relógio com o símbolo do Flamengo, o anel, mostra o anel agora. O anel como é que é? O anel com o símbolo do Flamengo também? Nosso companheiro Alberto, Alberto, como é que está o Flamengo para 2009? O Flamengo, embora para alguns esteja abaixo do seu patamar, tem certeza que ele vai ser tricampeão carioca e como ele largou o G4, graças a Deus, porque o G4 é só charme e dinheiro na mão, não ganha título, só com um bom time, o Flamengo vai faturar a Copa do Brasil e será tricampeão e a Sul-Americana que agora com o título do Internacional ficou valorizado. Portanto, vamos vencer o carioca, o brasileiro, a Sul-Americana e o Copa do Brasil. Só que o pessoal do Fluminense está dizendo que eles estavam rebaixados, agora está lá, na Sul-Americana, junto com o Flamengo. Eu não comento sobre adversários de pequena expressão. O Fluminense é de pequena expressão? Para o Flamengo é, e pode ser grande para os demais concorrentes. Por que ele é de pequena expressão? Olha, é só comparar a torcida, comparar os títulos que nós temos. Ele é mundial? Ele é sul-americano? O Fluminense nunca foi mundial, não? Foi, não? Ele é libertadores? É. Meu Deus do céu. Ele é cinco brasileiros? Portanto, não se discute futebol, discute-se religião, discute-se política, racismo. Futebol não se discute, isso é Flamengo. E aquela trova do Vasco, como é que é o negócio? Que você bebeu o que? A cerveja em cima do Vascaíno aí. Você está do lado do Vascaíno. Espera aí, deixa eu falar. É uma homenagem ao amigo aqui. Ele é cruzeirense vascaíno. Tá. Bebi, só sobrou o casco nesta Copa do Brasil. Bebi em cima do Vasco. E o Mengão foi nota mil. Viu? Viu, o que você queria falar? Está passando nesse momento um avião. É porque nós caímos e nós vamos nos levantar. Quem é que vai levantar? Com apoio do nosso mestre, Cléber Borges. O Vasco? O nosso Vasco. Apoio meu não, eu quero que se foda. Mas eu, como sou mineiro, eu como sou mineiro, eu sou cruzeiro. Eu sou cruzeiro. Mas o Vasco estará aqui no Espírito Santo privilegiando os capixabas. Como teve o Botafogo, eu não me enxugaram nada. Tá. Ó, Bessim, fala de novo a trova do Vasco aí. Porque, pera aí, a trova do Vasco, vai lá. Por que não foi captada? Não, não, é porque o avião estava passando na hora. Bebi, só sobrou o casco nesta Copa do Brasil. Faz dois anos. Bebi em cima do Vasco e o Mengão foi nota mil. Não, mas você falou uma outra trova antes. Bebi, só sobrou o casco quando fui tricampeão. Bebi em cima do Vasco. Bebi em cima do Vasco e perdeu para o Mengão. É toda trova, eu falo, eu esqueço. Que perdeu para o Mengão, aí ele tá certo. Falou, falou Bessim. Então tá.